Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do problema lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal e várias outras cidades do Rio Grande do Norte. Está tendo uma grande rebelião de criminosos e facções criminosas por lá, que estão queimando ônibus e coisa e tal. Está um caos o Rio Grande do Norte, principalmente nas grandes cidades. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui e de quem é a culpa aí, né? Pois é. Essa notícia foi sugerida por Inscrevi o Peter no Big Brother Brasil, Alexa, Toque It's Raining Man e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte? Vamos primeiro dar uma avaliada aqui no que houve, mas aparentemente na segunda-feira, à noite, já começou algumas confusões dos criminosos cercando ônibus de madrugada, de noite, queimando os ônibus e destruindo os ônibus. Então várias cidades do Rio Grande do Sul ficaram sem transporte público. Teve motorista de ônibus que foi parado na rua e baleado, teve até motorista de ônibus baleado pelos criminosos. Então os criminosos param os ônibus no meio da rua e tacam fogo e coisa e tal. Esse tipo de ação coordenada a gente já viu acontecer em outros lugares no Brasil, já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, já aconteceu em São Paulo, é realmente uma violência absurda, isso prejudica muito a população do lugar, não só porque dá um sentimento de caos social, ninguém se sente seguro nessa situação, mas também porque como queimam os ônibus, você não tem ônibus para ir trabalhar, para fazer os seus afazeres e coisa e tal. Então na segunda-feira teve isso, ontem, terça-feira teve isso também. Aí na terça-feira a cidade de Natal recolheu a frota, por conta de meio que a pasta informou que por volta das 2h20, ela recolheu os ônibus para a garagem porque estavam com medo, estavam perdendo muitos ônibus, ia ficar sem ônibus lá em Natal. Agora, olha a situação, no meio da tarde recolheu, e quem saiu de casa para ir para o trabalho não ia ter ônibus para voltar para casa, olha a dor de cabeça que é esse tipo de coisa. E o pior é a insegurança que você fica, porque os criminosos estão andando no meio da rua, estão parando o ônibus, botando fogo, e a gente espera que eles sejam piedosos o suficiente para deixar as pessoas saírem de dentro do ônibus antes de botar fogo, mas no final das contas esse pessoal é cruel, para fazer uma besteira e matar uma pessoa pouco custa. Aqui está dizendo que as ocorrências começaram na madrugada da terça-feira 14, mas tem gente falando que na segunda-feira, dia 13, já teve alguma coisa. Nove pessoas foram presas, uma morreu em confronto com a polícia, em 19 cidades do estado registraram tiros, incêndios em prédios públicos, comércios e veículos também. Entre os alvos tem um fórum da justiça, duas bases da polícia militar, uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e garagens públicas. Ou seja, um escarcel completo, um monte de coisa pegando fogo lá, e interrompeu o fornecimento de energia para determinadas casas também. Bom, o que o governo fez, o que o Flávio Dino fez? O Flávio Dino está passeando aqui na Maré, foi encontrar o pessoal ali, os amigos dele, mas mandou a Força Nacional. Olha só, mandou isso daqui? É isso? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, o que é uma meia dúzia aqui? Tem uns 20? A primeira parte da equipe já está em Natal, devem ser esses 20 que tem aqui. Segundo ele vai mandar 220 no total para ajudar as forças lá no Rio Grande do Norte. Mas, pelo visto, isso não funcionou muito bem não, porque isso daqui foi no dia 14 ainda, no dia 14 à noite. Ontem, no dia 15, já teve mais um monte de coisa queimada, de problema, de ônibus queimado aqui nas... Em Natal queimaram os ônibus aqui nessa empresa, teve ataque também, até na Praia de Pipa. Pô, Praia de Pipa é bonita pra caramba, eu estive lá já. Queimaram a coisa de polícia lá na Praia de Pipa, Timbal do Sul. Queimaram três ônibus em Parnamirim, outro em Areia Branca. Corrais Novos, os criminosos tentaram atirar fogo num carro estacionado no pátio da central lá. Ou seja, vários eventos em todo o estado do Rio Grande do Norte, né? E isso foi ontem, na quarta-feira, e hoje também, se você olhar aqui, já tem gente queimando mais coisa também. A coisa não parou não, tá? Continuam ameaçando, a situação continua muito séria por lá, né? Agora, o que estão dizendo que está acontecendo, e eu não duvido, parece que esse tipo de coisa costuma acontecer assim mesmo, Os ataques do Rio Grande do Norte são motivados por reivindicações de presos. Eles querem televisão e visita íntima, né? Então, parece que tem uma facção criminosa lá que está organizando esse tipo de coisa. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, aconteceu em São Paulo também. Agora, veja, é aquele negócio, né? Os criminosos fazem isso quando eles acham que vai ter chance de serem atendidos nessa coisa, nessa requisição deles, né? E agora que eles sabem que é tudo governo do PT, que é tudo deles, né? Eles sabem que podem reclamar que vão conseguir esses benefícios que eles estão esperando aí, né? O Flávio Dino já estava aqui no Rio também fazendo um pacote de segurança. Eu vou falar num outro vídeo o pacote de segurança dele, mas basicamente o pacote de segurança dele é para limitar policial, né? O bandido não, o bandido está tranquilo, né? O policial que vai ter que ter um monte de limite agora no pacote de segurança do Flávio Dino, né? Aquele negócio, vocês que votaram no cara, votaram no Lula. Eu sabia que ia dar essa porcaria nesse negócio. Enfim, as pessoas votaram no Lula, né? Está aí o resultado. Bom, parece um acusado de coordenar esses ataques foi preso, desculpa, foi morto depois de confronto com os agentes em João Pessoa, na Paraíba. Então, imagino que ele deve ser da mesma facção lá, né? Ele integra o sindicato do crime, reagiu à abordagem policial, foi baleado, levado para o hospital e não resistiu, né? Então, ele teria isso daí. Mas, tipicamente, eu vou falar um negócio para vocês. Quem ordena esse tipo de ato não é a pessoa que está solta. É quem está preso. Os cabeças lá da facção que estão na cadeia é que dão a ordem e fazem isso tudo acontecer. Então, eu não sei muito como é que eles vão resolver esse problema, não. Então, ainda mais com o governo lá totalmente entregue ao PT, né? O estado do Rio Grande do Norte também elegeu lá petista para o governo do estado e elegeu o Lula. Então, meu amigo, é isso daí, né? Realmente é muito lamentável a situação que chegou o Rio Grande do Norte. E curioso aqui que o pessoal sabe lá o problema, né? Eles sabem lá. Fizeram o L e foi isso que aconteceu. Por que esse problema todo aqui no Rio Grande do Norte, né? O pessoal fez o L, meu amigo. É isso daí. O cara está certo. Absolutamente certo. Enfim, é provável que chegando a Força Nacional lá, o pessoal dando um reforço na segurança, consigam aplacar essa revolta do pessoal lá, né? Mas o mais provável é que eles acabem mesmo atendendo as reivindicações lá dos chefões. Eles nunca falam que atendem, tá? Não é que amanhã vai ter uma manchete assim, ah, governo cede e faz visita íntima e promete televisão para os presos. Eles nunca vão falar isso. Mas internamente eles vão fazer. Isso não seria a primeira vez. Esses acordos todos entre facções criminosas e governo. O governo nunca diz que cedeu, mas ele cede volta e meia. Porque, sabe, não consegue controlar esse pessoal mesmo, né? Ainda mais num governo fraco como o governo do Lula. Realmente lamentável. E eu espero que o pessoal aí de Natal, aí do Grande do Norte como um todo, se cuide. Tome cuidado com esses dias aí. Vão ser dias turbulentos. Esperamos sair do outro lado todos nós. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.